Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender do componente de redação. Eu sou uma mulher de estatura mediana, pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou usando os cabelos presos hoje. E a camiseta do projeto pré-enem na cor magenta com um casaco verde escuro. Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de redação. Hoje nós entramos na nossa aula número 14. E nós, depois de descobrir todos os segredos das competências e perceber todos aqueles detalhes de quem corrige o nosso texto de redação, nós vamos perceber mais um detalhe. Que, na verdade, foi uma dúvida que chegou para mim de pessoas que assistem, acompanham as nossas aulas pelo canal do YouTube e mandaram lá duvidazinhas específicas sobre a linguagem. Então, eu resolvi fazer essa aula pela tua dúvida. Tu que está aí e que assiste, que acompanha todas as aulas, se tu acompanha pelo canal do YouTube, corre lá e vê as aulas anteriores, para não perder nenhuma. Dá o teu like, compartilha. E vamos, então, para a aula sobre qual é a linguagem da redação do Enem. Ora, professora, qual é a linguagem? Como assim qual é a linguagem? Tem uma linguagem específica para a redação do Enem? E nós temos linguagens específicas para contextos específicos. Essa que é a questão. Então, é claro que eu trouxe um meme para abrir os nossos caminhos, para ampliar os nossos horizontes e para que a gente perceba com mais detalhes e com mais atenção para não esquecer do que nós precisamos saber em relação à linguagem da redação do Enem. O meme de hoje envolve o senhor Nicolau Maquiavel e diz o seguinte, é uma imagem do senhor Nicolau Maquiavel e diz em cima, tem que meter o louco mesmo. Aí, tem um ditozinho no meio da imagem. Nicolau, não dá para escrever isso. Então, alguém pensa, tem que meter o louco mesmo. Mas não dá para escrever isso. Espera aí, me ajuda aqui, Maquiavel, como é que a gente faz? Aí, ele vai lá e traduz. Escreve aí. Os fins justificam os meios. Então, tem que meter o louco mesmo. A gente substitui por os fins justificam os meios. Fica lindo, bonito, está tudo certo. E agora? Essas duas frases são partes da mesma linguagem, do mesmo tipo de linguagem? É a mesma pessoa que fala isso no mesmo contexto? Bom, se eu pedir ajuda para o senhor Nicolau Maquiavel, para ele me ajudar a dizer de uma maneira mais bonita, que tem que meter o louco mesmo? Então, eu preciso perceber que a linguagem da redação do Enem deve ser segundo a gramática normativa, respeitando a forma correta de escrita, que é diferente da fala. A competência 1, então, para a gente lembrar que a gente assistiu, a gente acompanhou direitinho, nas cinco aulas anteriores, as cinco competências e os cinco segredos, a gente retoma brevemente a competência 1, porque ela diz que, segundo os critérios de avaliação do Enem, essa competência vai analisar o domínio da modalidade escrita formal da língua, o que direciona o participante a evitar os traços de coloquialismo, linguagem informal, gírias e expressões que são próprias da oralidade do texto escrito. Então, a gente não pode migrar essa língua falada para a língua escrita nesse contexto da redação do Enem. O texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura própria, isso também está lá nas aulas no canal do YouTube, nas aulas anteriores. Mas, além dessa estrutura, a linguagem também é importante. E é importante perceber que não podemos falar em primeira pessoa, isso a gente sempre escuta em relação à redação do Enem. Eu acho, eu acredito, eu penso, eu enxergo essa temática e essa problemática de tal maneira. Eu nada, não tem essa primeira pessoa. Mas não é só disso que essa linguagem específica para a redação Nota 1000 vai tratar. Especificamente, nessa competência 1, vai ser exigido que a gente tenha o domínio sobre a escrita formal da língua. Então, já pressupõe que a gente não pode usar coloquialismo, linguagem informal, gírias e expressões que são próprias dessa oralidade. E esses traços tantos que são da nossa língua falada. E que não vão se encaixar na nossa língua escrita. Então, a gente faz adaptações. Eu trouxe definições breves sobre essas palavrinhas que a gente falou. Língua, linguagem, língua padrão, língua culta, língua coloquial, oralidade, registro e escrito. Tudo isso está lá nas aulas de língua portuguesa da professora Luana, que você também pode acompanhar pelo canal do YouTube. E aqui a gente tem uma definição breve para a língua. Conjunto de elementos desenvolvidos pelos humanos para se comunicar. Mas cada língua, a cada língua é comum um grupo que tem o seu próprio sistema linguístico. Beleza. Língua portuguesa, língua alemã, língua russa, língua inglesa, língua espanhola. São línguas diferentes. Cada uma dessas línguas tem, então, um sistema linguístico próprio. E é isso que as diferencia, esse sistema linguístico que é próprio. Depois, a linguagem. Uma definição breve para o que é linguagem. Qualquer forma de expressão usada para promover comunicação. Nós temos muitas formas de linguagens. Linguagens verbais, linguagens não verbais. Uma imagem que é uma linguagem. É a expressão de alguma coisa, ela comunica alguma coisa. Então, para promover a comunicação, a gente define como linguagem. O que seria a língua padrão? É a forma da gramática normativa que está ligada às formas mais adequadas de comunicar segundo um padrão. Então, pensar em uma língua padrão com uma definição breve, a gente diz o seguinte. É a forma segundo a gramática normativa. O que é a gramática normativa? É aquela que determina um padrão, um modo como a língua deveria ser. Como ela deveria ser. Porque ela funciona de maneira diferente. Mas isso depende dos contextos e do que nós estamos falando especificamente sobre língua e linguagem. Mas a definição, então, dessa língua padrão é isso, segundo a norma gramatical, da gramática normativa, desse padrão. A língua culta, para a gente conseguir definir, a gente pensa o seguinte. Ela é usada em situações formais, em documentos oficiais, e é a variação que se preocupa com a forma correta das palavras. A língua bonita, não tem gente que fala isso? Ai, fala aquele jeito bonito. Usa aquelas palavras para deixar o texto bonito. A gente está falando de língua culta. Isso é comum também nos textos literários. Essa língua bonita de se ver e de se ouvir. É a língua culta. A língua coloquial, professora, como é que a gente define? A língua coloquial representa a linguagem cotidiana. Então, coloquial é o mesmo que cotidiano. A língua que a gente usa no dia a dia. E é representada pelas formas espontâneas, regionalistas e despreocupadas com as normas gramaticais. Então, eu posso usar regionalismos, formas espontâneas, que seriam como? Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, alguns de nós, em alguns momentos de fala, a gente tem o costume de comer plural. Que frio nos meus pés. Não é assim? Então, comer esse plural seria uma forma espontânea de estar falando. Eu estou na língua coloquial, estou conversando, estou falando do frio que estou fazendo, mas está um frio nos meus pés hoje à noite, que Deus livre. Então, é assim, é por aí essa ideia da língua coloquial. A gente pensa nessa espontaneidade de fala. E depois, para a gente diferenciar, oralidade de registro escrito. Brevemente, a oralidade é, geralmente, marcada pela linguagem coloquial ou informal. Então, a oralidade que diz respeito à fala, ela está diretamente ligada a essa coloquialidade, essa informalidade da língua, ao espontâneo. A fala está ligada ao espontâneo. E no registro escrito? Ele é associado à linguagem culta ou formal. Por quê? Porque nesse registro escrito, a menos que eu esteja escrevendo para o Instagram, para o WhatsApp, Facebook, Twitter, redes sociais, de maneira geral, aí sim, esse registro escrito pode ter essas intervenções de oralidade. Mas é importante, é essencial e é fundamental que eu perceba que a linguagem do texto dissertativo argumentativo, para que ele seja uma redação nota mil, precisa ser diferente da língua que eu falo no meu cotidiano. O que não pode ter na linguagem usada no texto de redação do Enem? Atenção, o que não pode ter. Então, a gente já sabe o que pode ter, o que deve ter. A diferença dessa língua falada para essa língua escrita, dessas intervenções de oralidade, e de quando isso pode acontecer, quando não pode, que o texto de redação tem que seguir a norma padrão e a língua culta. Então, o que não pode ter na linguagem da redação, da redação nota mil. Escrever como se fala. É o primeiro, né? Primeiro item. Então, aqui, como se fala, é no sentido da oralidade, do cotidiano. Então, como é o meu hábito de comunicar cotidiano? Esse se fala, se encaixa no sentido de comunicar. Escrever tal como se comunica cotidianamente, como eu estou falando com a minha mãe, com os meus amigos. Por aí. Isso não pode ter. Depois, escrever em primeira pessoa do singular. Só que todo mundo já está craque de saber que não pode escrever em primeira pessoa do singular. Mas o que é a primeira pessoa do singular, professora? A gente lembra, não tem problema. A primeira pessoa do singular sou eu. Eu. Sim, eu. Então, eu penso que é uma proposta para intervir nessa problemática. Não, eu nada. E aí, a gente vai ver agora em seguidinha. Na redação nota mil, vamos perceber o que precisa para que eu substitua, né? Como é que eu posso trocar esse hábito de escrever em primeira pessoa? Eu, isso, eu, aquilo, eu, aquele outro, por outras pessoas. Escrever de forma coloquial. Não pode. Não pode. Congire as expressões próprias da oralidade. O que a gente acabou de falar. Isso não pode. E, por último, buscar pela forma normativa padrão, utilizando palavras difíceis. que não se sabe o significado exato, nós temos uma aula só sobre os sinônimos, como usar e por que usar os sinônimos na redação e trata justamente dessa questão. Que a gente não deve usar palavras difíceis para buscar a forma padrão da língua. Por quê? Porque as palavras difíceis são aquelas que eu não sei o significado exato. E isso empobrece o meu texto se não estiver de acordo com o contexto em que eu aplicar essas palavras. Certo? Então, é por isso que a gente não pode procurar as palavras difíceis para chegar nessa língua normativa. E, é claro que nós vamos entrar na redação Nota Mil agora, a redação Nota Mil do Guilherme Mendes Vaz. E nós temos a introdução para ser analisada com os nossos olhos minuciosos de quem quer uma redação Nota Mil. De acordo com Cláudio Masili, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, no qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil. Uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zonas de alto poder aquisitivo. Então, lá em cima, antes de terminar de ler a introdução aqui, lá em cima eu destaquei, em amarelo, vivemos. Quem vivemos? Nós vivemos. Eu não vivo. Nós vivemos. Então, a gente destacou ali em amarelo, substituiu a primeira pessoa. Ao invés de escrever na primeira pessoa, que sou eu, eu vou escrever na primeira pessoa no plural, que é o nós. Então, é no plural que eu escrevo. É para pensar em uma forma mais generalizada. Afinal de contas, eu estou pensando em sociedade. Eu faço parte da sociedade. Mas, no texto dissertativo argumentativo da redação, eu não falo de mim e do que eu penso com essas palavras eu. E nesse sentido de que eu vivo, eu acredito, e os verbos todos direcionados para essa primeira pessoa, que é o eu, singular. A gente não faz isso. Então, o vivemos substitui ali. Vivemos nós, uma sociedade classista e hierarquizada. Isso contribui para o contexto, faz com que a leitura e a produção sejam críticas, no sentido de que eu não sou um leigo. Não estou olhando superficialmente essa temática e trabalhando sobre ela. Eu sei usar a linguagem da redação. E depois nós temos o desenvolvimento 1, que diz o seguinte. Deve-se pontuar de início que o Brasil é, infelizmente, um país estratificado e desigual. E eu já comecei destacando ali, porque é o seguinte. A palavra, infelizmente, caracteriza a sensação do participante em relação à problemática. Então, ele está expondo, sim, a sensação dele. O que ele sente em relação a isso. Mas, está dentro de uma construção cuja pessoa que fala não é a primeira do singular. Então, não é eu. Eu penso que, infelizmente, não tem nada disso. É só um infelizmente. O que promove a impessoalidade. Então, a gente precisa dessa impessoalidade no sentido de que não sou eu que estou me colocando dentro do texto. Deve-se. Há um dever. para que nós percebamos que, de início, o Brasil, infelizmente, um país estratificado e desigual. Olha só os recortes da informação que está aqui nesse primeiro período. E aí, continua. Desde a sua gênese, considerando a perspectiva ibérica, a América foi pensada como uma colônia de exploração, na qual a educação não só era desestimulada, como era proibida. Articulando essa informação com a informação anterior, já que a gente está falando de que, desde o início, o Brasil, país estratificado e desigual, complementa no período 2 desse desenvolvimento 1. explicando isso, dessa perspectiva ibérica, segundo o participante aqui coloca, e falando dessa gênese, desse processo inicial. É dentro desse contexto, então, exploratório, que se estruturou a sociedade brasileira, a qual tem como uma das consequências modernas a gentrificação, isto é, o afastamento dos indivíduos com baixo poder aquisitivo dos grandes centros urbanos, o que os deixa ainda mais distantes da infraestrutura social destinada à educação, à cultura e ao entretenimento educativo. Ora, percebe-se, portanto, e aí a gente vai reparando cada detalhezinho dessa linguagem da redação, percebe-se, portanto, olha só, esse portanto, ele é um elemento que está promovendo a conexão entre as ideias ali. Tem uma aula só sobre os conectivos também. E, numa das competências, você precisa atender a esse detalhe de usar os conectores para construir o seu texto dissertativo argumentativo. Então, se você perdeu as aulas anteriores, corre no canal do YouTube e não fica de fora desses detalhes importantes para construir a tua redação nota mil. E voltamos para o texto, olhando para esse portanto que organiza a informação que essas áreas privilegiadas com acesso à cultura, como o cinema, são de exclusividade daqueles que têm altas rendas. Em contrapartida, nas periferias, nas zonas rurais e nas áreas menos valorizadas. A democratização do acesso ao cinema, menção ao tema aqui, é praticamente nula, o que agrava a situação de vulnerabilidade social desses cidadãos. Então, percebemos que o candidato aqui está dizendo que é praticamente nula a democratização do acesso ao cinema. Ele está opinando, sim. Ele está sendo crítico sobre a problemática em relação à temática, mas ele não está usando a pessoa dele. Eu acho que é praticamente nula. Não precisa disso. Então, vamos perceber, analisando o texto de redação na Tamil, que é possível, sim, eu dar a minha opinião no texto sem me colocar no texto. E é através das palavras que a gente faz isso. No nosso desenvolvimento 2, então, contudo, a democratização do acesso ao cinema, se feita de modo a beneficiar os menos favorecidos, os quais representam a maior parte da população, é uma importante ferramenta na desconstrução das amarras coloniais e, posteriormente, em uma reformulação educacional que vise ao acesso democrático à cultura para todo cidadão brasileiro. Destacado em amarelo para nós. Os menos favorecidos e os quais. Por quê? Porque os quais está fazendo referência imediata e direta aos menos favorecidos. Então, eu me valho dessas palavras que fazem as conexões entre as ideias, entre as palavras, dentro de um mesmo período, de um mesmo parágrafo, de um mesmo texto, para não repetir em excesso. E ali, em amarelo também, embaixo, eu coloquei a descrição disso, do porquê do destaque de os quais. Os quais é usado para referenciar os menos favorecidos e evita a repetição desnecessária, promovendo a progressão da ideia do parágrafo a partir de uma forma adequada de texto escrito. Então, para o texto escrito, é fundamental e importante que eu não fique repetindo. Não é? Então, os menos favorecidos. estes menos favorecidos, não precisa disso, de repetir esses mesmos elementos ali, dos menos favorecidos, os quais faz o papel de referenciá-los sem repetir. Então, isso aqui, de referencial dentro do texto, como usar essas palavrinhas mágicas que promovem essa referência do que já foi dito? Tem uma aula sobre isso no canal do YouTube também. E, por fim, nós vamos para a conclusão, a tão esperada conclusão. Bom, se a linguagem da nossa redação, nota mil, precisa de especificidade, tem que ser uma linguagem própria de texto escrito. Não posso usar coloquialismos, gírias, expressões que são próprias dessa oralidade. O texto todo tem que ser assim, incluindo a conclusão. Eu começo com um portanto. Sim, um portanto. Um belo portanto. Iniciando a ideia de concluir o meu texto dissertativo-argumentativo. E, portanto, conclui-se que a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil está intrinsecamente ligada às heranças coloniais. Eu destaquei já ali embaixo, antes de terminar de ler a nossa conclusão, porque é o seguinte, para a gente perceber cada detalhe dessa conclusão, acompanhando agora pela leitura. Nós temos proposta de intervenção construída a partir dos elementos necessários da conclusão da redação do Enem. Então, nós temos lá alguns elementos que são necessários na nossa aula. Só sobre conclusão também fala sobre isso. O que precisa ir? Quem, o quê, como, com qual finalidade? E em que essas informações são organizadas com a possível origem da problemática e os possíveis meios de melhoria. Então, na forma como esse participante construiu a conclusão, ele colocou ali a possível origem da problemática que a gente trabalha ao longo desse texto, criticamente, e também possíveis meios de melhoria, que é a proposta de intervenção. Sem a presença de palavras de baixo calão, gírias, vícios de linguagem, ou formas próprias da oralidade e coloquialidade da língua portuguesa. A gente tem o costume de colocar algum órgão do governo na nossa conclusão. E aí, nós não podemos nos perder no detalhe de que este aqui é o culpado, então, este daqui precisa solucionar, e aí vai lá e usa palavras de baixo calão. Jamais. Não é assim que a gente constrói a nossa conclusão da redação Natamil. muito menos com gírias e vícios de linguagem. E tudo isso com detalhes específicos, mais uma vez, tem disponível para ti no canal do YouTube e nas aulas de língua portuguesa também, que a professora vai tratar com mais detalhes sobre as definições de gírias, vícios de linguagem, o que seriam o significado disso especificamente. Embora nós já saibamos, porque nós já vimos aqui o que não pode ter e o que pode e deve ter. Na nossa conclusão, então, vamos terminar brevemente a nossa leitura. Posto isso, cabe ao Ministério da Educação, olha só, um órgão governamental, responsável pelo desenvolvimento educacional do país, criar um projeto de instalação cinematográfica ao ar livre nas regiões periféricas, as quais, as quais o quê? As regiões periféricas, a instalação cinematográfica ao ar livre, então, fazendo referência a essa informação que já foi dada, apresentarão programação cultural como filmes e documentários por meio de verbas provenientes da contribuição pública para que essa sociedade classista, como evidenciado por Masile, seja transformada em uma comunidade democrática e educacionalmente homogênea. Então, essa conclusão amarradinha nas informações perfeita com as palavras adequadas, com a linguagem adequada do texto escrito, do texto dissertativo argumentativo e tudo isso esclarecido, a gente encerra com o meme do Seu Madruga, dizendo que hoje é dia de produção textual, hoje é dia de produção de redação nota mil e para a redação nota mil, se tu perdeu as aulas anteriores, corre lá no canal do YouTube, TV SeduqRS e acompanha, não perde mais e fica com a gente que nas próximas tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.